Então, primeira coisa, né? Você pode estar lavando excessivamente o pênis, aquilo que eu já comentei, tá? O pênis, como é que você lava? Você lava de maneira gentil, que a gente vai explicar daqui a pouquinho como é que você faz isso. Você usa fragrâncias e perfumes de maneira exagerada, né? Então você utiliza tudo que é tipo de fragrância, você termina lá o banho e passa perfume, e passa o negócio pra deixar cheiroso, não só no pênis, mas você utiliza também nas roupas íntimas, na cueca, e isso não deve ser utilizado de forma alguma. Então eu tenho uma regra aqui, então eu sempre falo pros pacientes, ó, deixou cheiro, ou você sentiu que tem algum aroma, qualquer coisa diferente, não usa na região genital, dá sempre preferência por coisas que não tem o cheiro, tá? Que são aquelas que tem, geralmente funcionam melhor nesse local, tá? O uso de lubrificantes íntimos, tá? Então essa também é uma coisa muito importante, pessoal, e dá muito problema na região genital, porque o lubrificante íntimo, principalmente aqueles feitos à base de óleo, tá? E o que eu tô dizendo com o lubrificante íntimo? Aquele que, às vezes, dá aquela sensação de calor, dá aquela sensação de frescor, tem alguns que até dá pra dar aquela sensação, quando o paciente pratica sexo oral, também dá uma sensação na boca de queimação, tem um monte de coisa que se utiliza nessa parte das crenças. das relações sexuais, e esses lubrificantes que não são a base de água, é uma coisa que dá muito problema na região genital, porque você já tá utilizando alguma coisa que gera essa irritação. Quando você tem a relação sexual, você não pode até perceber, mas você abre pequenas fissuras na pele pelo atrito do pênis na vagina que costuma acontecer. E esse atrito, por essas fissuras que acontecem, fica fácil desse lubrificante que irrita tua pele penetrar mais profundamente na tua pele. E nem precisa dizer que quando isso costuma acontecer, tá feito desastre, tá feita porcaria. Eu já tive muitos casos de pacientes que tiveram justamente esse problema de utilizar muitos lubrificantes íntimos e ficar quase que em carne viva mesmo, ter uma irritação muito séria pelo uso desses lubrificantes, tá? Então, toma cuidado numa hora dessas. Utilizando pomadas receitadas nos balcões da farmácia, aquelas que eu falei antes, né pessoal? Principalmente a base de corticoides. Então, olhou, tem corticoide? Procura evitar, tá pessoal? Utiliza alguma coisa, depois eu vou sugerir, fica comigo aqui até o fim, que eu vou sugerir o que você pode utilizar quase que pra todos os tipos de problemas de pele que acontecem na região genital. Mas, principalmente, evita pomada, tá? Então, quanto mais coisa pomada tiver, pior fica a coisa. Então, por exemplo, se a pomada tiver corticoide, se a pomada tiver antifúrgios, se a pomada tiver antibiótico, se a pomada tiver remédio pra alergia, meu amigo, tá feita a desgraça, tá? Então, toma cuidado, não utiliza de cara essas pomadas, porque elas podem agravar esse tipo de problema, né? E outra coisa, pessoal, que às vezes os pacientes também se enganam muito, tá? Então, às vezes eles vão usar, vão no mercado e vão comprar aquele sabonete que mata 99% das bactérias. Então, não é essa a ideia, pessoal, porque essa pele, ela necessita de micro-organismos pra que exista um equilíbrio, tá? Você não vai conseguir matar todas as bactérias e nem essa é a nossa ideia. Porque se você matar todas as bactérias, você também tá matando bactérias que te fazem bem, que te protegem. Então, quando você utiliza esses produtos, tanto antissépticos mesmo, ou sabonetes que tem esses antissépticos pra matar tudo quanto é tipo de bichinho, você vai acabar prejudicando muito mais do que ajudando a esse local. E sem falar que esses antissépticos são irritantes locais também. Então, só de você estar utilizando eles, você pode queimar a pele. Então, toma muito cuidado a utilizar esse tipo de produto, tá? Então, dá preferência pra um sabonete neutro. Também vou dar daqui a pouco algumas sugestões de sabonetes que você pode estar utilizando de boa e que não vão te fazer mal, tá certo? Então, utiliza o sabonete neutro. Utiliza aquele que você compra que não tem cheiro. Um sabonete, às vezes, simples, tá? Pra não te dar esse tipo de coisa. Então, procura evitar esses sabonetes que tem esses antissépticos que procuram matar todas essas bactérias. Então, só pra dar aqui um exemplo, tá? Então, esse aqui é o PVPI, que é um antisséptico que a gente utilizava antigamente em cirurgia. Ele era de uma cor marrom forte. E eu já tive paciente que utilizou isso aqui no pênis pra matar uma infecção que ele achou que tinha pegado de uma relação sexual. Esse aqui é a clorexidina, tá? Que também é uma solução que a gente utiliza em cirurgia. Mas tem pacientes que colocam isso direto no pênis, tá? Então, é um problemão você fazer isso daí. Então, dá muito mais com o PVPI, que é o iodo, do que com a clorexidina. Mas você tem que saber que isso pode acontecer mesmo, tá? Então, olha só esses antissépticos. Você pensa que tá matando os bactérias, mas quando na verdade tá agravando ainda mais a situação. Então, olha esse aqui, olha. Eu até fiz questão de separar esse lubrificante íntimo. Olha o tanto de coisa que ele faz. Que maravilha. Olha só. Ele é um gel lubrificante. Ele vibra, pulsa, esquenta. É beijável. Olha só que maravilha. E aumenta a intimidade, mas piora a tua pele, né? Então, infelizmente, apesar de fazer todas essas maravilhas, quenta, esfria, dá pra beijar, fazer de tudo, aumenta a intimidade do casal, só que ele pode detonar a tua pele. Então, não dá preferência por... Eu não tô falando mal da marca, pessoal. Só tô sugerindo, se você já tem esse tipo e não quer ter problema, você deve evitar esse tipo de produto, porque ele causa muito mal mesmo. Então, dá aquela sensação de frescor, dá aquela sensação de ardência. Quanto mais coisa tem, pior costuma ser pra saúde da tua região genital. E aqui também, ó. Só também não tenho nada contra a marca, pessoal. Só dei um exemplo, ó. Porque elimina 99% das bactérias. Então, não é isso daí. Não tô falando... Eu mesmo já utilizei esse produto há algum tempo atrás, até mesmo utilizava. Não tô falando mal do produto em si, tá? Só tô falando pra, se você já tem algum problema, você tomar cuidado ao utilizar esse tipo de produto, tá? Então, são só exemplos, pessoal. Não tô falando mal aqui de ninguém. Só quero exemplificar que eu sei que muitos de vocês acabam utilizando isso aí. Mas você pode estar dizendo, ah, doutor, eu utilizo todas essas coisas e nunca me deu nada. Ótimo! Maravilha! Que bom que você nunca sentiu isso. Só que o que que acontece? A exposição continuada a determinados produtos pode, com o tempo, te causar essa irritação, essa alergia. Então, você deve evitar, porque você não sabe quando que isso vai acontecer. Talvez nunca aconteça no teu caso. Mas pra evitar isso, você deve, não deve utilizar esse tipo de produto. Ou deve evitar. Ou pelo menos não utiliza na região do pênis. Utiliza no braço, utiliza na perna, utiliza na lei e tudo. Mas não utiliza na região genital. Toma muito cuidado com esses exemplos que eu comentei anteriormente, tá? Então, não é isso pra todo mundo. Mas as pessoas que têm essa tendência utilizando, podem agravar ainda mais este problema. E mais um recadinho só, pessoal. Tô deixando aqui em cima, certo aqui pra vocês, fixado ali no comentário. Se quiser, tiver vontade de responder, ajuda muito a gente pra que a gente consiga produzir novos conteúdos a respeito das dúvidas que vocês tiverem. Então, esse questionário fiz voltado mais pra área da dermatologia da pele mesmo, tá? Estou deixando ali fixado esse link que é um pequeno formulário. Quem puder responder é um formulário simples, é rapidinho de fazer que vai deixar ali as suas dúvidas a respeito desses assuntos.